Bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes quer a recuperação vencendo já em 2024, e Alisson diz que não irão parar a Mercedes. A próxima grande reforma da Fórmula 1 acontecerá em 2026, quando novos regulamentos de unidades de potência entrarão em vigor. Embora alguns acreditem que será extremamente difícil vencer a Red Bull antes que isso aconteça, mas Toto Wolff diz que não está disposto a desistir dos próximos dois anos. Não quero desistir da recuperação e dizer, bem, vamos esperar por 2026, carro novo, motor novo. Faltam mais dois anos importantes. Quero ver isso como uma prova dos pontos fortes da equipe, que somos capazes de recuperar e correr por campeonatos. Esse é o nosso objetivo claro, e olhando para as probabilidades será muito difícil. Há um ponto ideal que você precisa encontrar, para poder liberar mais potencial, concluiu Wolff. Já James Alisson, explicou como a equipe encontra motivação na narrativa da mídia, uma vez grande equipe e agora em declínio, que surgiu de sua difícil situação. Acho que a sensação de que estamos todos juntos nisso, e de que as pessoas escreveram nosso futuro para nós, toda a narrativa negativa que pode surgir com isso, desde que, internamente, estamos dizendo, deixe-os dizer isso. Esse é o trabalho da mídia, eles têm que dizer alguma coisa, mas o nosso trabalho é mostrar-lhes que estão errados. Isso é definitivamente uma coisa estimulante, desde que não se transforme em um complexo negativo de vítima, e é mais apenas a aplicação alegre da habilidade neste lugar para sair e surpreender as pessoas. Não vamos passar a noite em silêncio. Na verdade, este é um lugar cheio de talentos extraordinários, e de pessoas que têm absolutamente tudo o que precisam, na sua cabeça, no seu caráter e no equipamento que temos aqui na fábrica, para serem resilientes a isto, e mostrarem que podemos reconstruir, e produzir um carro que esteja merecidamente na frente mais uma vez, concluiu Alisson. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!